E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Pra você que não é inscrito aí no meu canal no YouTube, canal Alexandre Ceniventou, se inscreve no meu canal, deixa o joinha, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo aí pessoal, né, pra me ajudar aí no meu canal. Eu tô aqui pra contar as histórias aí do tempo de criança, do tempo que eu era novo, né, nordestino, né, sou do meio do mato, né, e aí uma coisa que eu acho engraçada lá no norte é que geralmente a mulherada, né, a mulher, né, elas têm mania de inventar tudo, né, que nem eu, tem um vídeo aí que eu gravei aí, não sei se vai ser nem antes ou depois disso daqui, de eu postar, né, mas geralmente o pessoal no norte, as mulheres têm mania de criar camisa pra tudo, né, se tem um bujão de gás, um botijão de gás, elas criam uma camisa pro botijão de gás, o liquidificador tem a camisa dele, né, o fogão tem a camisa dele, né, então se no meu tempo de criança e tudo, se você fosse pro norte, vamos dizer, se você tava aqui em São Paulo e você fosse pro norte, e você do nada entrasse numa cozinha de uma mulher e você encontrasse uma geladeira de saia, é normal, é normal, porque todo eletrodoméstico de casa tem uma roupa, rapaz, todo eletrodoméstico de lá no norte tem uma brusinha pra ele, agora os meninos pequenos tudinhos andavam tudo pelados no meio da rua, né, andavam de cueca, andavam pelados, agora os eletrodomésticos não, o fogão tinha a camisa dele, se tivesse uma máquina de lavar ou um tanquinho, ele tinha a saia dele, né, então se você fosse passear no norte, você do nada entrasse numa cozinha e você desce de cara com a geladeira de saia, isso era uma coisa normal, né, eu acredito que hoje não tenha tanto isso, mas ainda em alguns lugares o pessoal tem isso daí, ainda de inventar roupa pra tudo, pode ter roupa, né, agora os meninos pequenos não, os meninos pequenos andavam de qualquer jeito, no pelado, que nem eu no tempo de criança, andavam no pelado, até os meus 10, 11 anos eu não acredito que andavam de cueca ainda no meio de caminha, no meio da rua, e outra coisa, elas tem também um negócio, as mulheres também tem um negócio de combinação, né, é tudo coisa de combinação, né, a Janeide até hoje tem esse negócio, tudo dela tem que ser combinado, né, se vai vestir, se vai comprar uma blusa, ela tem que combinar com short, tem que combinar com calçado, eu quero saber de combinação, rapaz, se eu gostar, tanto faz se combinou ou não, eu visto cada um de uma cor e já era, não quero nem saber, né, e por conta disso aí a gente acaba se confundindo, né, um dia desse aqui eu tava aqui em casa, a Janeide gosta de tudo combinando, se ela comprou uma toalha da mesa, é combinando com alguma coisa, com um enfeito que tinha na geladeira ou no fogão, é tudo combinando, meu irmão, é tudo combinando, né, e a rapaz, ela comprou uma toalha de mesa aí e colocou na mesa tudo, e ela, acordei bem cedo de manhã e fui trabalhar, subi pra cá pra cima pra trabalhar, que é a casa lá embaixo, e aí eu subi pra cá pra cima pra trabalhar, depois eu desci tudo, eu vi que ela tinha acordado, e eu desci lá pra baixo pra fazer, pra buscar o celular pra gravar o vídeo, e quando eu desci lá embaixo, eu desci assim, procurando, eu digo, cadê a Janeide? Eu digo, cadê a Janeide foi? Eu digo, rapaz, a Janeide desapareceu, a Janeide sai, não fala nada, aí eu fui até o banheiro e voltei, olhei no quarto, aí eu olhei assim na cozinha, não vi ela, mas rapaz, aí eu digo, rapaz, cadê a Janeide foi? Quando eu falei assim, que eu olhei assim pro lado, a Janeide tava sem nada. A Janeide tava sentada na mesa, só que não deu pra me ver, pra diferenciar ela, ela tava toda com o pijama todo rosa, do lado da mesa rosa, com a toalha rosa, meu irmão, tudo combinando com o porra, eu ia ver ela, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei desci assim, a olho aí pro caso, eu vou dizer, rapaz, a Janeide sai fora de casa, não avisa nem nada. Aí quando eu botei a mão na cita de pão, pão, a Janeide foi, quando eu olho, a Janeide sentada na cadeira, né, sentada na cadeira, só que a mesa rosa, a toalha da mesa meia rosa, combinando com o pijama dela, pelo amor de Deus, como é que eu vou achar uma mulher dessa? Pelo amor de Deus, pra que essas combinações, hein? Eu não sei isso não, é tudo combinando, tem que ser tudo combinando, porque senão não dá certo. Aí dá merda que nem deu aí, pessoal. Compartilha esse vídeo, deixa o joinha aí. Beleza, pessoal?